Vou começar aqui, então vamos lá. Boa noite a todos e a todas, meu nome é Ítalo César Bortoli. Neste momento damos início à aula inaugural referente às turmas 2, 3 e 4 do programa Paraná Empreende Mais da Universidade Estadual do Paraná, Unespar. O programa Paraná Empreende Mais tem como objetivo apoiar financeiramente as universidades públicas por meio de projetos orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão por meio dos cursos na modalidade remota. Para capacitação e orientação às ações motivadoras do empreendedorismo e incentivando o desenvolvimento socioeconômico por meio da oferta de cursos de capacitação gerencial a micro, pequenos e médios empresários e meios a criação de novos empreendimentos e fortalecimento dos existentes. Assim como impulsionar empreendimentos geradores de produtos, processos e serviços inovadores que proporcionem a geração de emprego e renda no campo e na cidade, promover o fortalecimento da produção científica, tecnológica e da inovação por meio da execução de projetos que apoiam o empreendedorismo no Estado. Organizado pela Superintendência da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 7, a Fundação da Cária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná, em parceria com instituições de ensino superior públicas, estaduais, o programa Paraná Empreende Mais, núcleo da Unespar, na noite de hoje tem satisfação de iniciar as novas turmas. Durante três meses, os alunos terão nas segundas, quartas e sextas-feiras com formadores capacitados orientados por professores e doutores da Unespar, os quais ministrarão cursos, conteúdos voltados a inovação, tecnologia, finanças, recursos humanos e muitos outros. Além das aulas ao vivo, ficarão disponíveis no YouTube, aulas assíncronas, para que os alunos possam assistir no horário em que tiver a disponibilidade. Além das aulas, os alunos do programa Paraná Empreende Mais receberão mentorias para tirar dúvidas e receber dicas para alavancar seus negócios ou abrir novos negócios. Os alunos que concluírem o curso receberão um certificado de 72 horas emitidos pela Unespar. De posse do certificado, os concluintes que assim desejarem podem solicitar linhas de financiamento junto a Fomento Paraná. A Fomento tem linhas de microcrédito para pessoas físicas e jurídicas, com carência de até 3 meses e até 36 meses para pagar. Taxa de juros da Fomento Paraná a partir de 1,10% ao mês. E o Banco da Mulher a partir de 0,95% ao mês. Alunos do PEM conseguirão um desconto de 2 pontos percentuais na taxa de juros anual, sendo cumulativo com outros benefícios da Fomento Paraná. Um exemplo é o Banco da Mulher Empreendedora. Você consegue 7 pontos percentuais de desconto, mais os 2 pontos percentuais para quem tiver o certificado com no mínimo 75% de presença do curso. Não poderíamos deixar de agradecer a todos os parceiros que desde o início têm nos apoiado nas regiões na qual o Unespar vem atuando no programa Paraná Empreende Mais. Sejam eles prefeituras, salas do empreendedor, associações comerciais e tantos outros que não mencionamos aqui para não incorrer no risco de esquecer algum nome. Agradecemos também aos órgãos de todo o suporte e principalmente a Agitec, grande parceira e incentivadora do programa Paraná Empreende Mais. Queremos também agradecer os professores coordenadores, orientadores e professores pesquisadores do programa Paraná Empreende Mais, Núcleo Unespar, por todo o seu empenho e dedicação, que são professores Cleverson Molinari Mello, Adalberto Dias de Souza, Júlio Ernesto Cola, Linde Nalva Rocha de Souza, Sebastião Cavalcante Neto e Marco Júnior Ferreira de Jesus. Agradecemos também as professoras formadoras Anne Caroline de Moraes Lima, Daniele Cristiane da Silva Maia e Daliana Ferreira Mota Alves, Thaís Nascimento dos Santos e a equipe administrativa, formada pelo técnico que vos fala, Ítalo César Bortoli, e as graduandas Letícia Barbosa Higgi, Maria Gabriele Araújo Galdino e Bruna Helena Santos Donini da Cruz. Lembrando a todos os alunos que as aulas iniciam na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto, no horário das 19 horas. Portanto, fiquem atentos ao link das aulas que serão disponibilizadas no grupo do WhatsApp, o qual vocês já estão inseridos. Sem muitas delongas, vou passar a palavra ao coordenador do programa Paraná Empreende Mais, Núcleo Unespar, o professor Cleverson Molinari Mello, que irá abrilhantar essa noite com a palestra intitulada Empreendedorismo Pós-Pandemia. Mas antes, vou fazer uma apresentação resumida de seu currículo. O professor Cleverson Molinari Mello é pós-doutor, doutor e mestre em educação na linha de pesquisa em políticas públicas. Tem graduação e especialização em administração. É professor adjunto da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, Campus Paranaguá, atuando na graduação e especialização. É docente permanente do programa de pós-graduação Estricto Censo, mestrado Sociedade em Desenvolvimento, do PPG-SED, da Unespar de Campo Mourão. É membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Paraná. Atualmente, é coordenador do curso de administração e coordenador do programa Paraná Empreende Mais. Exerceu funções administrativas, como coordenador geral de curso de 2004 a 2015 e diretor-geral do campus de 2015 a 2019. Além da coordenação de vários outros projetos de pesquisa e extensão. Desenvolve pesquisas em diálogo com a administração, educação, história e filosofia. Autor do livro A Desqualificação na Sociedade do Trabalho como Profissão de Fé, pela editora CRV. E autor de um canal no YouTube chamado Cleverson Molinari, que é dedicado a refletir sobre organizações e relações humanas e conhecimento. Então, agora eu vou chamar com vocês o professor Cleverson Molinari. Estão me escutando agora? Agora sim, né? Beleza. Obrigado, Christopher. Salvou a noite do programa Paraná Empreende Mais. De nada. Olha aí. Inclusive, ele está fazendo o curso. Que bom. Ótimo. Então, vamos lá, então. Então, vamos começar novamente. Então, acho que ninguém escutou o início. Então, mais uma vez, agradeço. Boa noite ao Ítalo. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. E aos demais que depois, evidentemente, irão assistir esse vídeo. Então, pessoal, é uma imensa satisfação poder falar com todos vocês que se inscreveram no programa Paraná Empreende Mais. Foi até interessante esse problema técnico que ocorreu aqui, porque é justamente isso que acontece nas empresas. Então, muitas vezes, acontecem questões que a gente nem imagina e a gente tem que se virar nos 30. Opa! Não deu certo com o áudio do notebook? Pega um fone. Não deu certo com o fone? Pega outro fone. Não deu certo também com o segundo fone? Chama alguém, um conhecido, até o filho para vir ajudar. E é isso que, às vezes, acontece nas empresas. O que não pode é se desesperar. Tem que dar um jeito, tem que arrumar, tem que se virar. Então, eu quero iniciar dizendo, pessoal, que seria quase impossível falar sobre todos os aspectos do empreendedorismo em apenas 30 minutos, que é mais ou menos o tempo em que programei para essa nossa conversa. Então, como o nosso tempo é um pouco escasso, eu vou procurar ser bem sucinto e destacar alguns pontos que acho pertinentes para micro e pequenos empreendedores. Pois bem, eu resido em Paranaguá mais ou menos há 12 anos. E acontece que já faz vários anos que compro pães na mesma padaria. Se alguém disser assim para mim, Ah, professor Clérgico, mas você compra na mesma padaria porque é a mais próxima da sua casa? Olha, lamento me informar, mas a resposta é não. Eu compro, como eu moro na parte central da cidade, existem algumas padarias mais próximas da minha casa. Mas aquela que, de fato, eu sou cliente, mas aquela que, de fato, eu sou cliente, é uma das mais distantes da minha casa. Mas alguém pode dizer assim, Ah, mas então você é um idiota? Você tem padarias mais próximas da sua casa? Você prefere comprar pães na padaria mais distante? Você é maluco? Olha, se sou maluco ou não, isso só quem pode dizer é o meu analista, certo? Eu sou cliente pessoal nessa mesma padaria há vários anos. Por quê? Porque o pão é muito bom. Sempre fresquinho. Tem aquela casquinha crocante. Aquele miolo macio. E olha, tem o cheiro, o pão que deixa qualquer um com água na boca. E não é só porque o pão é gostoso, não, que eu sou o cliente dessa padaria. Eu sou o cliente dela porque todas as vezes que chego lá, eu sou atendido com um sorriso por parte dos atendentes. Mas daí, algum espertinho pode dizer assim pra mim, Ah, professor, mas isso que você está falando é papo furado. Nós passamos dois anos usando máscaras. Então, como você vem dizer que as atendentes sempre que atenderam sorrindo, se estavam de máscaras? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O verdadeiro sorriso, o sorriso sincero, não se dá somente pelos lábios, mas principalmente através dos olhos, das sobrancelhas. Vocês já devem ter ouvido a expressão franzir a testa. Pois bem, franzir a testa é uma das formas de expressar nossas emoções. expressando pensamentos, sentimentos. Então, uma testa franzida geralmente transmite frustração e raiva. Mas e no caso dos vendedores? Transmite o que será? Ora, transmite a má vontade para atender o cliente. Mas não é, pessoal, só por causa do pão delicioso. Não é só por causa da simpatia das atendentes. Que eu sou cliente há vários anos nessa mesma padaria. É também porque quando eu vou pagar no caixa, a pessoa que está no caixa sempre me chama pelo nome. Mas eu também já notei, pessoal, que isso ela faz com todas as pessoas que chegam no caixa. Agora, alguém pode dizer assim para mim. Ah, mas essa atendente só pode ser superdotada. Ou ela deve ter memória de elefante. Na verdade, pessoal, não. Ela não é superdotada. Ela não tem memória de elefante. Ela simplesmente foi o quê? Foi bem treinada. E provavelmente, em algum treinamento, curso, disseram assim para ela. Olha, quando alguém chegar no caixa para pagar, e se for pagar com cartão, ficar entre nós, né, pessoal? A maioria hoje paga com cartão. É claro que agora está na mal do Pix. Mas ainda, a maioria ainda paga com cartão. Então, a primeira coisa que você deve fazer é olhar o que o nome que está escrito aonde? Ali no cartão. Então, conversar com a pessoa falando o nome dela. Mas e por que isso? Porque justamente as pessoas gostam de serem chamadas pelo nome. Mas é claro, é preciso ter o quê? Bom senso, ter cautela, ter cuidado. Por exemplo, vamos dizer que um sujeito, vamos chamar esse sujeito de, sei lá, João. Vamos dizer que o João, ele pegou o cartão da esposa e foi comprar pão na padaria. E lá chegando, a atendente que se inscreveu no curso do programa para na Empreende Mais, a ouvir um tal de professor Cleverson Molinari, na aula inaugural, dizer que é importante olhar o nome que está no cartão e falar o nome da pessoa. Então, essa atendente muito bem intencionada, quando o João chega no caixa para pagar o pão, entrega o cartão para a atendente, e a atendente, com um largo sorriso no rosto, diz para o João, mais alguma coisa, dona Sônia? Ai, ai, ai. Nesse momento, pessoal, se o João for um cliente chato, o que vai acontecer? A padaria acaba de perder um cliente. Mas alguém pode dizer assim para mim, mas o João, o João era um cara chato. Olha, pessoal, não interessa se o João é chato. Ele leva dinheiro para a sua empresa. A empresa não pode se dar o luxo de desprezar o João, só porque ele é chato. Ou desprezar a Maria, porque é loira, ou desprezar o Pedro, porque é eleitor do candidato X, ou desprezar o Rodrigo, que é eleitor do candidato Y, ou desprezar a Márcia, porque sempre chega na hora que a loja está fechando. Talvez a Márcia só vai na sua loja quando a loja está fechando. Por quê? Porque é o único horário que a Márcia tem para ir na sua loja. Mas alguém pode dizer assim, mas professor, a Márcia, a Márcia chega justamente no horário que estou fechando, a loja e justamente nos dias que eu faço Pilates, depois que fecha a loja. Criatura amada do céu, não diga isso. Você já parou para pensar que a Márcia, ela ajuda você a pagar o Pilates? Como assim, professor? Ora, a Márcia, ao comprar na sua loja, ela aumenta o quê? O lucro da loja. Do lucro da loja, você retira o quê? O Prolabore. E do Prolabore, você paga o Pilates. Certo? Então, não interessa se o cliente é chato, se é loiro, se chega na hora de fechar ou não a loja. Ele é cliente. E por isso deve ser o quê? Bem tratado. Se a chata da Márcia chega justamente na hora de fechar a loja, você deveria o quê? Estender um lindo tapete vermelho para a Márcia. Dona Márcia, seja bem-vinda, Dona Márcia. Se espirrar, Dona Márcia, saúde! Se quiser, Dona Márcia, um beijo de língua, estou à disposição. Claro, né, pessoal? Claro que o beijo de linha é um pouco exagerado. Mas você, mesmo que seja já um empreendedor, mesmo que você já tenha uma empresa, você, de alguma forma, é também o quê? Um cliente de uma empresa. Seja de um mercado, seja de uma panificadora, seja de uma loja de confecções, de um salão de beleza. Por isso, preste atenção no quê? nos detalhes do atendimento, nesses locais. Preste atenção no produto ou no serviço que essas empresas vendem ou prestam. E comece a se perguntar, por que eu compro nesse local? Por que as outras pessoas compram nesse local? E lembre-se, Deus ou o diabo estão nos detalhes. Por falar, pessoal, em salão de beleza, aconteceu algo interessante comigo há mais ou menos um mês. Então, desde que cheguei em Paranaguá, como eu disse, há mais ou menos 12 anos, eu sempre cortei o cabelo no mesmo barbeiro. Só que o barbeiro acabou indo embora de Paranaguá e tive que rodar outros locais para cortar meu cabelo, mas nunca satisfeito com os locais. Até que, finalmente, um dia encontrei um lugar que cortava tão bem quanto aquele meu antigo barbeiro. Então, eu cheguei a cortar por duas vezes nesse lugar. E quando, finalmente, pensei que tinha encontrado o local ideal, pela terceira vez, quando fui entrar no salão, cheguei na porta do salão com quem? Me deparei com o barbeiro fechando a porta. Bom, como eu tenho um horário mais flexível durante a semana por ser professor, eu sempre cortei o cabelo no meio da semana. Até para evitar, pessoal, os sábados que são, geralmente, os dias mais movimentados em salões. Mas, para a minha surpresa, aquele novo barbeiro que, na minha cabeça, seria o meu barbeiro para os próximos 20 anos, sabe o que ele me disse? Ele disse mais ou menos assim, olha, sábado à tarde, eu não atendo. Eu só vim aqui para dar uma geral no salão, dar uma limpada e já estou indo embora e não posso te atender. Bem, pessoal, eu com um sorriso amarelo e com uma vontade danada de xingar ele, porque naquela semana eu não tive tempo de cortar o cabelo. E só fui no sábado e no sábado porque justamente iria participar de um evento no domingo e não queria ir ao evento parecendo um leão todo cabeludo. Eu simplesmente disse para ele tudo bem, virei as costas e fui embora. Bom, eu saí dali pé da vida com o barbeiro e prometendo para mim mesmo que jamais voltaria os pés novamente naquela barbearia. mas, mas, para minha sorte, naquela mesma tarde eu encontrei outra barbearia que fez assim um excelente trabalho. Agora, eu vou perguntar para vocês, qual foi o maior erro do barbeiro que se recusou a cortar meu cabelo? Qual será que foi o maior erro? Hein? Olha, o maior erro, pessoal, não foi exatamente ter se recusado a cortar meu cabelo, mas sim na forma como se recusou, como se ele estivesse fazendo um favor para mim ao cortar meu cabelo. Então, para fidelizar o cliente ou para me fidelizar, ele poderia, por exemplo, ter feito duas coisas. Primeiro, ter dito que já estava fechando o salão, mas que abriria uma exceção para mim, então cortaria meu cabelo. Ou então, pessoal, uma segunda coisa extraordinária, caso você, de fato, ele não pudesse mesmo me atender. Ele poderia dizer mais ou menos assim, olha, aparecia uma emergência agora e não tenho como não atender essa emergência, então eu não posso cortar seu cabelo. Mas por você ter vindo até aqui, e como forma de retribuir a preferência como é o salão, venha durante a semana, venha. Venha durante a semana que eu vou cortar o seu cabelo, mas no próximo corte eu não vou cobrar nada, nada. Gente, eu sairia dali ainda cabeludo, ainda parecendo um leão, mas com certeza pensando assim, esse barbeiro é o cara, esse barbeiro é fera mesmo, esse barbeiro que eu quero para o resto da minha vida, pena que esse barbeiro é casado, porque se não fosse, ele seria o gênero dos sonhos da minha mãe. Bom, oferecer, pessoal, um produto ou serviço de qualidade para o cliente, ter um atendimento de excelência, saber dizer não para o cliente quando é preciso dizer não, são aspectos, são alguns dos aspectos dentre vários de tentar fidelizar o cliente. Em tempos onde os clientes são chatos, não, são cada vez mais exigentes. Sim, porque se o pão que você vende não é bom, o cliente vai comprar aonde? Em outra padaria. Se os vendedores forem antipáticos, o cliente vai aonde? Comprar em outra loja. Se a comida que você vende não é muito boa, o cliente vai em outro restaurante. Ou se o ambiente não é confortável, ele vai procurar outro local. Se você tem uma empresa e não importa, não importa de que ramo for, e se quiser se dar ao luxo de menosprezar alguns clientes, você certamente irá compor a lista das empresas potencialmente fadadas a fechar as portas, seja em curto ou médio prazo. Bom, mas alguém ainda pode dizer assim pra mim, mas professor Cleverson, isso que você está falando é muito básico, professor. Eu já sabia dessas coisas, professor. Eu esperava que essa palestra falasse sobre outras coisas. o básico, eu já sei. Ou seja, que devemos ter um bom produto, devemos prestar um bom serviço, que devemos atender bem os clientes, que devemos fidelizar os clientes. Que palestra chata, hein, professor Clevers? Que palestra chata. Mas agora, eu pergunto pra vocês, será mesmo que, apesar de saber o que é básico, estamos de fato fazendo esse básico com excelência, com vontade, pra sermos os melhores? Os melhores sejam na minha rua, no meu bairro, ou na minha cidade? Por que que eu estou dizendo isso? Pessoal, certa vez, certa vez, eu escutei de um palestrante, de um grande palestrante, contar que um dia, alguém da plateia o questionou e perguntou por que ele falava as mesmas coisas de 10 anos atrás. E a resposta, pessoal, desse palestrante foi assim, eu achei fantástica. Ele disse mais ou menos assim, olha, eu trabalho como consultor e palestrante nas empresas há anos e percebi que durante todo esse tempo as empresas continuam cometendo os mesmos erros há anos. O que exatamente estou querendo dizer com isso pra vocês? Que devemos tomar muito cuidado com uma certa romantização sobre empreendedorismo que nos ronda, principalmente o pessoal na internet. na internet existe uma infinidade de boas palestras, bons textos, vídeos excelentes falando sobre empreendedorismo. Mas, pessoal, nem tudo são flores. E até as rosas têm seus espinhos, não é mesmo? Na internet também tem muito conteúdo duvidoso. Infelizmente, pessoas sem conhecimento técnico tentando vender fórmulas fantásticas de sucesso, como se fosse uma receita de bolo, bastando apenas colocar alguns ingredientes, bater tudo no liquidificador, colocar no forno por alguns minutos e pronto. O bolo está pronto. No mundo dos negócios, não é assim que funciona. Se assim eu fosse, você iria a uma banca de jornais mais próxima e pediria para o atendente assim, me veja o manual de sucesso da padaria? Ou diria, me veja o manual de sucesso da barbearia? Ou me veja o manual de sucesso seja lá do qual ramo que você atua. O mundo real não funciona dessa forma. Se fosse possível resumir o empreendedorismo em quatro palavras, olha, o que é muito difícil. E é difícil. Certamente, se me perguntassem, certamente eu diria sem medo de errar e eu resumiria em quatro palavras. Então, o primeiro seria conhecimento, o segundo planejamento, a terceira palavra transpiração e a quarta sorte. É claro, pessoal, é claro que é para falar sobre cada uma delas, conhecimento, planejamento, transpiração e sorte, seria necessário uma palestra para cada uma delas. Mas como o nosso tempo aqui é curto, então eu vou procurar fazer uma síntese de cada uma. bom, já faz quase 20 anos que eu sou professor universitário e por volta mais ou menos do ano de 2005, se eu não estou enganado, eu pedi para que os meus alunos formassem grupos e que cada grupo convidasse um empresário de sucesso da região para vir até a universidade na aula falar sobre a sua trajetória enquanto empreendedor. foram ao todo, se não estou enganado, oito empresários que participaram de uma espécie do que depois nós chamamos de roda de conversa naquele ano, trazendo suas histórias de dificuldade, superação, enfim, foi muito legal, foi fantástico. No entanto, em uma das falas, um dos empresários que na época ele era dono de uma loja com mais cinco filiais espalhados pela região, ele soltou uma pérola, ele soltou a seguinte frase para os alunos do, olha, olha o detalhe, para os alunos do terceiro ano do curso de administração, ele falou mais ou menos assim a pérola, pessoal, eu fiz tudo isso sem ter feito faculdade de administração, gente, naquele momento eu não sabia se eu chorava ou se pegava pelo pescoço do empresário e arremessava pela janela, o cara tinha acabado de jogar um balde de água fria nos meus alunos, era como se falasse mais ou menos assim para os alunos, olha aqui seus idiotas, não precisa fazer curso não, eu não fiz, eu não fiz e sou um empresário de sucesso, sabe aquele momento em que você tem que contar até três, um, dois, três, respirar fundo e tomar uma atitude rápido, bom, eu contei até três, respirei fundo, respirei fundo, e então parece que uma luz veio como um raio na minha mente e eu, em resposta àquela fala infeliz do empresário, eu lembro que eu disse mais ou menos assim, pois é, fulano, você fez tudo isso sem ter um curso, uma faculdade de administração, mas você já imaginou se você na época tivesse tido a oportunidade de fazer um curso com toda a sua perspicácia, com toda a sua perseverança, com toda a sua vontade pelos negócios, eu arrisco sem medo errar que se você tivesse feito na época um curso, hoje você não seria dono apenas de seis lojas, você estaria com uma rede de lojas espalhadas no Brasil todo e quem sabe até em alguns países da América Latina. Bom, pessoal, quando eu terminei de falar isso, eu comecei a suar frio, a suar frio e pensei assim comigo, ou isso que acabei de falar vai dar certo ou o cara vai me contrariar e ferrar de vez com a minha aula. o empresário me olhou fundo nos olhos e nesse momento pensei tô ferrado. Ele aguardou alguns instantes e disse assim abre aspas você tem toda razão fecha aspas ufa pessoal, aquele empresário e o restante da turma de alunos haviam entendido o meu recado ou seja por mais que você tenha vocação pra ser empreendedor por mais que você tenha vontade amor pelo que faz se você for um sujeito que está em busca constante do conhecimento a sua probabilidade de sucesso aumenta as suas chances de se dar bem nos negócios aumenta as suas decisões serão tomadas com maior maturidade gerencial a relação com seus clientes será mais estratégica a sua relação com os funcionários será mais eficaz enfim se você é um sujeito que busca o conhecimento incessantemente você estará a um passo ou quem sabe dois ou três passos à frente do seu concorrente mas muita atenção com o que eu vou falar agora e se você quiser anotar anota aí pega um papel pega uma caneta e anota aí o maior concorrente seu tem um nome e sabe qual que é o nome dele o nome do seu maior concorrente é ignorância a palavra pessoal ignorância vem do latim ignorate e significa falta de conhecimento e como é que você enquanto empreendedor adquire mais conhecimento ora lendo fazendo cursos escutando os clientes escutando os funcionários conversando com outros empreendedores tá eu falei lendo mas será que lendo qualquer coisa não sabendo filtrar as coisas que chegam até você você não sabe filtrar o que chega até você então você deve perguntar para alguém que sabe por isso pessoal que a busca pelo conhecimento ela está intimamente ligada à humildade humildade em admitir que não sabemos tudo e que existe uma infinidade de possibilidades para aprender por exemplo fazer esse curso do programa Paraná Empreende Mais é uma dessas possibilidades para vocês que aqui estão nos assistindo nessa aula inaugural então ter mais informações para transformar essas informações no que? em conhecimento então portanto o conhecimento é como um antídoto eficaz contra a ignorância e no caso do mundo dos negócios a ignorância é fatal sem conhecimento constante seu negócio está fadado à estagnação ou quem sabe até ao fracasso bom além do conhecimento a segunda palavra que eu disse que não poderia faltar quando se fala em empreendedorismo é planejamento eu vou fazer uma pergunta para vocês refletirem certo? quantas coisas na vida de vocês seja pessoal seja profissional vocês se arrepederam de ter feito e depois pensaram consigo mesmos puxa vida se eu tivesse pensado melhor planejado melhor eu teria feito diferente ó vou repetir tá vou repetir quantas coisas na vida seja pessoal ou profissional vocês se arrependendo de ter feito e depois pensar assim consigo mesmos se eu tivesse pensado melhor se eu tivesse planejado melhor eu teria feito diferente mas o que é de fato esse abre aspas pensar pensar melhor e esse pensar melhor pessoal nada mais é do que aquele tempo que você tem disponível para planejar melhor as coisas na sua vida seja pessoal ou profissional então pare e reflita um pouco quantas coisas você já fez por impulso e que depois se arrependeu seja a compra de um sapato ou de uma roupa de um aparelho eletrônico que nem era tão importante adquirir naquele momento mas que por impulso você acabou comprando bom quando isso acontece pessoal no contexto da vida pessoal no máximo pode acontecer de estourar o limite do seu cartão de crédito ou você ter que usar o limite da sua conta corrente certo isso é ruim com certeza mas é possível de remediar por exemplo cortando alguns gastos desnecessários na próxima fatura do cartão agora quando tomamos certas atitudes por impulso sem reflexão sem planejamento repito sem planejamento nas empresas as consequências são infinitamente o que? mais desastrosas por quê? pois você como empreendedor você tem um compromisso social compromisso social? como assim professor? ora você tem uma família a manutenção da sua família depende do sucesso da sua empresa certo? se a sua empresa tem funcionários o compromisso social é ainda maior pois além da sua família a família de seus funcionários depende do sucesso da sua empresa certo? por isso que o planejamento é fundamental seja para a nossa vida pessoal seja para o mundo dos negócios aquela belíssima música do Zeca Pagodinho aquela música do Zeca Pagodinho que diz mais ou menos assim deixa a vida me levar vida leva eu deixa a vida me levar vida leva eu ó essa canção ela é belíssima para cantar e se divertir nos finais de semana na minha casa por exemplo eu gosto de fazer um churrasco nos finais de semana e fazer karaokê e essa é uma das músicas assim preferidas mas mas no mundo dos negócios não podemos deixar as empresas o que? a sorte do do vento é preciso ter o que? direção ter rota ter definir estratégias por isso o planejamento é tão importante pois o planejamento é como uma carta de intenções é como o GPS que você define o destino e o GPS demonstra a rota assim pessoal é no planejamento então você define o destino e a partir da definição do destino a própria metodologia e elaboração do planejamento forçará você a pensar nas melhores rotas nos atalhos no tempo a ser gasto em tal rota em tal atalho mas alguém pode dizer assim pra mim ah professor Cleverson mas a minha empresa já tem um planejamento ótimo então aprimore esse planejamento ou alguém outro pode dizer assim a minha empresa não tem planejamento professor então está mais do que na hora do que de começar a planejar e esse curso que inicia do Paraná Empreende Mais te dará as ferramentas básicas de como começar a planejar ou quem já planeja aprimorar o planejamento bom nós já falamos de conhecimento e de planejamento a terceira palavra é transpiração bom pra toda escolha só existe uma renúncia ó vou repetir pra toda escolha existe uma renúncia e isso vale tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional por exemplo se eu escolho estar todas as segundas quartas e sextas-feiras toda semana durante três meses das dezenove às vinte e uma horas fazendo o curso do programa Paraná Empreender Mais para adquirir mais conhecimento para melhorar a minha empresa para alavancar meus negócios eu estou automaticamente eu automaticamente estou renunciando o que? aquela cervejinha com os amigos ou com as amigas ou se eu escolho estender um pouco mais o horário de atendimento da minha loja no período da tarde por exemplo para atender melhor os meus clientes que só podem vir na minha loja das dezoito às vinte e uma horas como é o caso da Márcia nós temos o museu a Márcia Chá eu estou aumentando o que? a probabilidade de aumentar a carteira de clientes mas eu automaticamente estou o que? renunciando por exemplo ficar com os meus filhos no período da noite durante a semana pois agora ao estender o horário de funcionamento da loja quando chego em casa os meus filhos já estão dormindo por isso repito para toda escolha existe o que? uma renúncia agora a questão que levanto para vocês refletirem é a seguinte vocês estão dispostos estão dispostas a pagar o preço por isso pessoal que ser empresário ser empreendedor não é para qualquer um para empreender é preciso ter transpiração olha isso que eu vou falar vai parecer um clichê mas eu vou falar para ser empreendedor empresário é 1% inspiração e 99% transpiração se diferente fosse qualquer um sem grandes esforços seria um grande empreendedor uma coisa pessoal que eu sempre digo em sala de aula para os meus alunos é o seguinte ter um diploma de administrador é fácil basta você se matricular em um curso superior tirar boas notas elaborar o temido TCC que é o trabalho de conclusão de curso no final do curso e pronto você recebe do seu diploma de administrador isso é fácil difícil é ser um administrador de verdade difícil é ser o que um empreendedor de verdade porque o verdadeiro administrador o verdadeiro empreendedor tem que ralar muito tem que renunciar a muitas coisas na sua vida para alcançar algum sucesso mas mas e sempre tem o mas não é mesmo pessoal mas se o sujeito tem vocação para ser empreendedor tem garra tem determinação e se além de todas essas qualidades ele ainda buscar o conhecimento técnico através de cursos meu amigo minha amiga te digo sem medo de errar que ninguém ninguém segura esse sujeito ninguém segura esse homem ninguém segura essa mulher agora alguém pode perguntar assim para mim professor Cléberos esse curso do programa Paraná Empreende Mais ele vale como conhecimento para melhorar os meus negócios olha eu digo para vocês que vale e muito talvez seja o primeiro passo talvez seja o primeiro degrau que você está escalando aí na busca por conhecimento então parabéns a todos vocês que estão aqui nessa noite nessa aula inaugural bom falamos sobre conhecimento planejamento e transpiração e professor Cléberos e a última palavra que eu anotei aqui que você falou que é sorte bom pessoal a sorte é uma daquelas coisas das quais nós não podemos controlar mas se ao menos tivermos um bocadinho que seja de sorte aliada ao conhecimento ao planejamento e a transpiração as chances de sucesso aumentam nessa difícil arte de ser empreendedor para finalizar pessoal lembrem muitos dos erros que eram cometidos antes da pandemia continuam sendo cometidos no pós-pandemia em termos de empreendedorismo por isso pessoal se atentem para os detalhes se atentem para o que é básico muito obrigado pela atenção de vocês tenham um excelente curso e nesse momento retorno a palavra ao Itam muito obrigado pessoal muito obrigado professor então é aqui a gente vai encerrar um pouco o nosso nossa aula inicial agradeço todas as palavras do professor Clevers agradeço a todos que estavam presentes aqui no momento e assim eu quero falar para todos lembrem a aula começa dia 1º de agosto às 19 horas outra coisa se inscreva no nosso canal do Youtube vai ser fundamental para vocês também curte segue o nosso Instagram arroba penunespar então a gente está tentando colocar toda semana várias informações para vocês histórias da gente trabalhando mostrando trazendo informações para vocês e também fiquem atentos ao grupo do WhatsApp qualquer problema vocês podem anotar penunespar arroba gmail.com então é só mandar um e-mail para a gente eu estou tendo um problema para acesso a alguma coisa o Classroom que vai ter então já vou adiantar para vocês terá o Classroom que vocês terão todo o acesso a documentos arquivos para a empresa de vocês então isso vai ser passado agora até segunda-feira para vocês então fiquem atentos ao grupo do WhatsApp e queria agradecer a todos que participaram até agora muito obrigado a todos a todos os presentes as 73 pessoas que estavam até agora dedicando o seu dia a sua noite para essa aula inaugural muito obrigado muito obrigado a todos e até o início do curso obrigado obrigado